E elas estão cada vez mais comuns, mas também podem virar motivo de arrependimento e prejuízo. Quem vai fazer uma tatuagem tem de ficar atento às dicas dos especialistas e escolher um profissional para evitar dor de cabeça. O desenho que vai surgindo é uma marca definitiva, passa a fazer parte do corpo da pessoa. Isso só é possível porque na tatuagem o que se usa é uma tinta insolúvel, que vai sendo aplicada com uma agulha na camada subcutânea. Uma técnica milenar que não deixa espaço para arrependimentos. A tatuagem existe há mais de 3 mil anos. Em algumas civilizações antigas ela era usada em rituais religiosos e de guerra. Ao longo da história já foi condenada e vista como símbolo de marginalidade. Mas nas últimas décadas ela se tornou cada vez mais comum e é usada para demonstrar personalidade. Por isso é tão importante pensar muito bem antes de marcar definitivamente a pele. A principal coisa é ter cuidado com a saúde e depois conhecer o estudo de tatuagem. Sentar e trocar ideia com o tatuador, trazer todas as suas ideias para que o tatuador possa exercer o seu trabalho e criar o desenho baseado nas ideias do cliente. Scarlett tem 10 tatuagens, mas não gosta da primeira que fez. Se arrependeu e hoje procura esconder o desenho. Eu tinha uns 13 anos mais ou menos, só que eu fiz o escondido do meu pai, né? Porque ele não sabia não. Aí minha avó que foi comigo porque como eu era de menor, aí tinha que assinar. Ela também optou por cobrir uma tatuagem antiga com outro desenho. A técnica chamada cover-up é uma opção para quem se arrepende, mas o desenho original não some completamente. Isso eu consegui cobrir, né? Que era o nome do pai da minha filha, mas só que eu fiz outro por cima. Só que eu tenho que dar outro retoque, né? Porque se olhar ainda dá para ver o nome. Mas essa aqui eu gostei. Quem quer remover uma tatuagem também pode usar um laser especial. Neste consultório chegam todo mês pelo menos quatro pessoas interessadas em fazer o procedimento. Às vezes tatuou o nome de namorado, de namorada, e aí terminou o relacionamento e aí quer retirar. Geralmente extremidades, né? São mais complicadas por causa da irrigação sanguínea. Então a região de ombro e tronco são mais fáceis. O risco, assim, se for realizado às vezes por profissional que não é capacitado, né? Existe risco de queimadura, né? Os riscos são, se o paciente for um paciente com alguma doença dermatológica, como vitilí, por exemplo. Às vezes nesses casos a gente contraindica o procedimento. Matheus ainda gosta da tatuagem que fez nos dedos, mas vai precisar remover. Arrumei um trabalho agora. Agora vou gravar um filme e a gente vai ficar um longo período nesse trabalho gravando. E aí por problemas de continuação desse processo, a produção desse projeto resolveu retirar. A gente chegou num consenso que seria melhor. E a Scarlett, que já teve boas e más experiências com tatuagem, dá uma dica. Você tem que pensar bastante, que não é qualquer tatuador que sabe tatuar.